Nos extensos caniçais, há agora raras aves canoras. Durante décadas, o pisco de peito azul esteve à beira da extinção, na Europa Central. Agora, está de regresso. O canto do macho estabelece o território do casal. Na primavera, os caniços ainda estão castanhos e áridos. O vigor do sol em breve mudará isso. Um casal de cegonhas brancas voltou do seu local de invernação no Mediterrâneo. Com o seu ruído típico, voltam a tomar posse do seu ninho. Ao longo das próximas semanas, esta quinta na orla da reserva natural será a sua casa. Nenhuma outra ave europeia constrói ninhos tão grandes. Há alguns que chegam a pesar duas toneladas. Regra geral, as cegonhas brancas mantêm-se monógamas durante muitos anos. Mas não se inibem de trocar de parceiro. Na realidade, são mais fiéis ao seu ninho do que ao companheiro. A fêmea em breve purá ovos, de que ambos cuidarão durante um mês. Aos poucos, a reserva natural sai da hibernação. Onde quer que o sol toque, a natureza desperta. Ao contrário da cegonha branca, o galeirão comum passou aqui o inverno. Também para eles, começa agora uma fase emocionante. Lutam ferozmente pelos melhores locais de midificação. E afugentam qualquer intruso. Este ganso bravo é demasiado grande. Deixam-no ficar. Os galeirões lutam até à exaustão. Hoje, como quase sempre, os conflitos só terminam ao anoitecer. Deixam-nos. Tchau, tchau.